Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Vitória da Conquista, na Praça 9 de Novembro. Estamos gravando aqui um monumento histórico aqui na cidade, conhecido como Bandeirante. Mostrar aqui para vocês aqui. Essa aqui é no centro da cidade, conhecida como a Praça do Acarajé. Mostrar aqui para vocês, galera, esse monumento histórico aos fundadores da cidade de Vitória da Conquista. Hoje é dia de domingo, por isso que a cidade está um pouco vazia, que é o centro principal de Vitória da Conquista. Vou mostrar aqui para vocês aqui, esse monumento aqui onde tem o monumento aos fundadores da cidade, inaugurado em 13 de novembro de 1940. Bandeirantes. Está aí para vocês. Mostrar aqui toda essa praça aqui, praça do monumento dos Bandeirantes. Mostrar aqui para vocês todo esse monumento aqui, toda essa praça conhecida como Praça dos Acarajés, aqui muito conhecida, muito famosa, diga-se de passagem aqui na cidade de Vitória da Conquista. Beleza a todos? Não esquece de acessar o nosso canal, curtir, compartilhar e se inscrever. e se inscrever no canal.